Deixa eu dar só uma testada aqui, pra ver como que é a cara dele Falei, tô gravando aqui Pronto, tô com sei lá, qualquer coisa você passa a rádio Muito, muito Isso é um aviãozão, né? Não tem nem como também, né? Tamanho do trem Tem zoom aqui? Ah, deixa eu ter pra nós Isso, pode tirar o motor aí pra cortar tudo Pra você ver, contra o vento, deixa ele contra o vento e corta tudo Aí, não precisa nem puxar a profundidade não, só vai fazendo Faz uma volta, mais lenta Isso, mais lenta Agora, pode jogar ele a cara dele contra o vento e acelerar de novo Ah, não tem motor que também suporte, né? Arrasa demais Olha lá, Valdinho, a hora que você dá nele, ó É, vai embora Vamos soltar o paraquedas? Vamos, agora o paraquedas você vai soltar pra lá, pra ele vir pra cá, né? Isso, vou soltar mais baixo Gostar aí, eu soltar ele baixinho Eu soltar ele baixinho Só mesmo Nossa, é soltar lá pra lá, ó É, eu vou soltar um pouquinho mais longe E aí, eu vou soltar um pouquinho mais longe E aí, eu vou soltar um pouquinho mais longe